Opa, oi, tudo bom? Você não consegue me dar uma carona? Consigo, consigo, vamo ali. Como é que é teu nome, moço? Ah, meiazinho, moço, eu faço programa. Que programa, meiazinho? Pode subir aí, pode subir aí. Mas sabe que eu tô achando estranho isso aqui com a cadeira aqui, mano? Tô sentindo um cheiro de merda. Que aí, velho? Metiu pra mim, Yasmin! Deixa o meu carro lá. Tua homem! E aí, parceiro aí, tá vindo essa moto aqui não? Torteio, bichinho que você tava, cartela. Estranho. Tigrinho. Não, meu filho, tô falando sério aqui, ó. Pagou, banhou, levou a moto. Terminou, banhou, se quiser. Pagou, levou, não tem estresse aqui. A cara do golpe. O papel que eu tô falando aí não faz toda vida que vai jogar, homi. Ali é golpe, ali é roupa mesmo ali. Ainda perde. Tá sentindo cheirinho? Já é. Já é ou já era? É trinta e cinco. Trinta e cinco. Na mão agora. Lá vem. Você vai passar o dinheiro pro amigo, vai subir na moto e já era. É. Subiu, banhou, já era. Pegou, banhou. Já era, irmão. Terminou, banhou, botou os cinquenta no bolso. Na mão. Sai da moto aí. A chave tá grudada aí, né? Aí, ó. Você acha que eu consigo vender a cheira carnaval aí? Até quanto aí, mano? Bicho, mano. Ninguém culpa mais não. Ninguém culpa mais não, mano. Ninguém culpa mais não, mano. Eu não te perguntei nada na mão, rapaz. É pra se fuder então aí. Foi pra você ser em cima do teu cu. Vai se fuder tu, rapaz. Que cara que morra com tua família todo dia. Que cara que morra com tua mãe em casa com um golpe de galo e ela morra. Gente, o que é isso? Que foda pro teu medo da minha aquela pessoa que tu vai sair fora. Que ela puta já parada. Dá o cu. Dá o cu. Dá para dar pra sair de novo. Que nem um otário aí. Que nem uns arrugados aí. Que nem um porra nenhuma. Só pra dar pra sair daqui. Já tô olhando aqui parado pra dar o cu. Não serve pra nada. Agora vai ficar lá pro teu lado aqui. Agora vai ficar pro teu lado aqui. Corre, corre. Agora tu corre agora, né? Cobarde. É, sem arma cês não aguenta, né? Sem essa ganguinha sua aí, a arma cê não aguenta, né? Eu aguento a tua mãe aquela goza. Ela vai aguentar em cima de mim aquela puta. Puta pancada. Você conhece a tropa do sucão? Eu lá conheço o bóson. Vai lá, vai lá farmar lá, vai. Vai lá farmar a sua metinha lá, vai. Irmão, desde o primeiro dia que eu cheguei na cidade. Eu não farmei. Não farmei na minha vida. Tem um vadio aqui doido. Não tem nada. Eu sou mais forte, mais esperto. Eu sou melhor. Ai, ai, ai. Vai acabar a gavileira da moto, hein, Pete. A moto é minha ou é tua? Agora deu a porra mesmo. Desce esse caralho. Nunca não. Desce não, misera. Felipe, desce da moto aí e deixa ele sozinho aí. Beleza, mano. Desce ele para a moto? Vou dar o porra daqui. Tira a nele, p***. Errabe, 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 errabe. Eu tô errada. Cadê? Cadê? Tá morrendo, mano. Descubriu, mano. O cara se evaporou, viu, mano. Procurei ele aí que eu tô rodando aqui atrás dele. Acho que ele ia tentar pra prefeitura, mano. Ele ia tentar pra prefeitura, ele. Ele aqui, ele aqui, ele aqui. Ele que tá na parte aqui, ó. Tá na parte aqui, ele aqui, ó. Ó, cabralão, cabralão. Esse f*** eu até agora. Não corra não. Corra não. plea não, porra não, porra. Éh! Éh! Vete pro Messon, pilla. Éh! Éh, caralho! Porra! Já era, filho, já é. Tá resolvido aí, foi mal aí galera, foi mal aí. Foi só um acerto de contas. Aprendi a parar de serpultu. Olha Topa do cookedão. É o Jagatá, c****, na pista. Cospe, cospe nele, cospe nele. Pfff, pfff, pfff. Vos credo o Jagatá seu m***da. VOCÊ INSERTA A PENTE DA TURQUE, SEUS MENOS! Alguns centímetros depois... Tô indo lá no demanda, cara. Moto roubada. Lipão sem capacete. Ô, policial, desculpa aí, seu policial, porque aqui a moto é rápida, eu vim nascendo ali, passei direto, ó. Não, eu tô arrumei, eu tô legal aqui. Eu já caí outras vezes hoje, já. Tô aprendendo a comprar a moto hoje. Eu tô chorando. Posso ir lá, seu policial? Desculpa aí, viu? Vai, vai, vai. Valeu, mano. Ela tá indo desmanchar a moto, não dando bastante que a polícia. Ninguém, viado. Eu, meu Deus, tá falido. É, galera. Aí, o resto é aí, ó. Dá, vir lá, por favor, dá o desmancho pro Jagatá. Não. Ei, vem, 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 vem. Ei, parceria, ei, parceria. Vim ele tudo longe ali, olhando pra nós ali, passando rádio, tem um carro aí, irmão. Vixi, você quer morrer? Tô suave, tô atrás da minha moto, mano. Tô suave. Qual é a tua moto? Não quero carro com vocês, não. Esse é meio branco. Bora, bora. Abre, abre. Ei, chefe, ei, ei, ei. Pô, você não sabe o que aconteceu aí, mano? Faliu aí, foi? As passões aí? Tô falando com o que, mano? Vixi! Rastreia, porra. Rastreia, mano, rastreia. Máximo não, sim, não sim. Ei, irmão, aqui, puja aqui. Fim de rapariga! Fim de rapariga! Ih, foda, foda! Como é que tu puja pra cima de mim e dá o f... Dá pala nele aqui, dá! E aí, irmão? Irmão, o cara morreu, foi? Morreu, parceiro, morreu, foi? Acorde, irmão. O cara me derrubou também, carrega. Vamos lá, vamos lá, atrás do cara lá. Vai lá, segue reto aí, segue reto. Onde é que ele tá? Onde é que ele tá? Tá no posto, perto da corrida, cara. Ok! Eita f... ela tá bem, irmão. Você tem um histórico meio ruim, né, velho? Pra joalheria, joalheria. Joalheria, joalheria, joalheria. E o caminhoneiro, largaram ele lá? Oxe, já era. É um parceiro aqui, irmão, você arrombou-se, irmão. É lá, aquela lá? Segue aquele cara ali, segue aquela viatura ali. Foda lá! É uma branca. É não, pô. E agora? Eita, cara! Volta, volta! A posição baixar quando a gente tá é tentando ajudar o cara, sabia? Que diabo é isso aqui, homem? Tô entendendo nada. Eles acharam que tava tentando ajudar. Tô até vendo a merda disso que vai dar, irmão. Aí, o cara é tão chorão que nem turba afora. O cara não tô comigo, não. Tomar no cu. Ele falou isso que existe limite. Se a gente chegar, pode chegar outra viatura atrás dele, tá ligado? Ah, bom! Cadê, mano? Ah, sei lá. O cara é bom, fi. O cara é foda, patroa. Tô fazendo, tô fazendo, encostou. Ih, rapaz. Ê, mano, tá ficando dele, cara? O cara que começou a fuga do nada aqui, meu irmão. O cara que meteu o do... Caraca, dê os seus pulos, cara. Cadê os seus pulos aí, cara? Pula da moto, pula da moto, Felipe. Irmão, eu vou ser preso porque vai me pegar. Ele tá que nem um noturno aqui. Socorro, não tem nada a ver, não. Polícia, não tem nada a ver, não. Eu também! Ei! Isso que é sequestro, sequestro. Pô, sequestro na moto, é f... Ih, boa, cara. Ei, socorro! Caralho! Não, pera aí, pô. Não. Caraca! Não, não. Aqui, aqui ele... O cara meteu a fuguinha. Não, ele meteu a fuga. Ele meteu a fuga, irmão. Ei, careca, é o seguinte. Nós tá montando nossa tropa aí já. Quero saber se você quer participar. Não. 20 minutos depois... Proteste na praça. Proteste na praça? O Caipinha tá indo e voltando mil vezes aqui, irmão. Tô indo aí, pera aí. Tensi na moto dele, vamos chegar antes dele. Com a causa, com a causa, galera. Com a causa. Esse é só porque o irmão já acabou, foi? Opa! Tá maluco? Dá-lhe, dá-lhe, dá-lhe! Ei, 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 ei! Manifestação pacífica aqui. Manifestação mais pacífica do PT aqui. Críticas sociais fodas. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Ó, lá, lá, lá. Checa a viatura de gente. Checa a viatura de gente. Checa lá atrás falando da regra. Bicho, policial. Agora você se arrombou, sim, policial. O mundo virou, viu? Não, pera aí. Hoje não. Ei, meus, aí é fo... Ei, vocês tão de... Caralho! Ei, 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 ei! Calma aí, calma aí! Eu até acho que é pacífico. Se foda. Tá chegando mais viatura aí. Chegando mais viatura aí, ó. Ai, 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 ai. Chega uma churrada aí, ó. Ei, polícia! Vai doce no cu! Aê, polícia! Ai, 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 ai. Quem que é? Quem que é? Quem que é? Amiga minha aí, pô. Oi, Donato, tudo bom? Oi. Como é que é teu nome, moço? Ameiazinho. Tá gripada, porque ela tá gripada. Moço, eu faço programa. Programa, ameiazinho. Mas você não quer um programa, não? Não é assim, vamos lá. Qual é a boa, qual é a boa? 10k, 10kzinho só. Como é, amigo? Tem um que eu tinha lá bem escurinho pra nós ficar lá. Tem casa? Tenho, tem sim. Qual é a tua casa? Posso marcar aí? Não, não é fácil. Pode. Hehe, boy. Pode subir aí, pode subir aí. Pra saber. Ei, frio. Eu tô achando estranho sair com essa cara dela aqui, mano. Eu também tô achando estranho. Tô sentindo cheiro de merda. Você vai pagar primeiro? Não, vai entrar lá pra conhecer a câmera. Ah, depois. Depois do programa, né? Nunca, tipo, nunca se pagar antes, não. Verdade? Vamos. Ei, caralho! Agora deu caralho mesmo, viu? Você sai pra fora. Você sai que senão vai sobrar pra tu, paizão. A gente tá irmão, a gente tá irmão. A gente tá irmão, a gente tá irmão, mano. A gente fica junto, mano. A gente fica junto, mano. Papo reto aqui. É um cara pra mandar um papo reto. Eu não quero atrasar lá de ninguém, tá aí? Caralho! Tu metiu pra mim, Yasmin! Cala a boca. Cala a boca. Tua homem! Cala a boca e escuta, vai. Fala aí, irmão. Passaram na nossa rádio aqui. Passaram até no nosso grupo aqui, que nós tem no celular. Que vocês estavam aí vacilando e, tipo, não temos o final. Mas vocês ficaram ameaçando o moleque aí do nosso grupo aí, tá ligado? A tropa do suco aí. A tropa do suco aí. A tropa do suco. Você conhece a tropa do sucão? Eu lá conheço bosta, meu? Não, não sei nem o que porra. A tropa do suco? Não, nunca nem vi. Um de bonézinho do carnaval aí. Nós tava na praça de fazer um protesto agora. Mas vocês têm certeza que eu não falei nem os dois. Não, os dois é doido, é? Nunca nem vi, não. É, mano. É que assim, mano, a gente não tem nada, não, tá ligado? A gente, inclusive, a gente tá querendo abrir uma igreja, tá ligado? Cara de pau! O Felipe é o pastor da gente, entendeu? Vários parceiros aí, vários bagulho aí, falaram... Não falaram, mas estavam se achando aí uma tropa do Jagatá aí. Uma tropinha aí, então... Esperem aí. Algo nessa história não faz sentido, pois o nosso querido barbudo mentiroso só menciona o nome do Jagatá. Após esse arrombado aqui, estar morto. Então quer dizer que... A gente não gosta de coisa errada não, tá ligado? Inclusive aí, ó, o Felipe, ele se formou ontem. Foi ontem o Felipe que se formou aí com o pastor. Na verdade eu tô terminando ainda o... Pronto, enfim. Mas ele já pode atuar na igreja já, entendeu? É mentira dele! Mas vocês já ouviram falar dessa tropa aí, ô... Ah, é novo? Você é novo? Eu lembro do Jagatá eu não conhecia vocês e esse negócio de tropa do Sul, querido. Eu não conhecia esses caras aí, não, pô. Aham! O nome dele é Felipe, né? Como você diz aí, já, né? E o seu? O Merchand. E quem que é tu, mano? Só pra saber, só pra gente poder saber caso aconteça alguma coisa... Tipo assim, algum conhecido nosso, a gente fala... Pô, mano, a gente conhece o mano ali que mora ali. Como é que é teu nome? Não vou falar meu nome, mas o Hugo Careca aí, mano. Não gosto de homem careca! Tira esse chapéu aí, tira esse chapéu aí. Ele vai falar que era eu. Pra matar eles logo? Não, não é pra matar ninguém aqui não, mano. Dá licença, hein, mano. Pô, irmão. Pô, irmão. Pô, irmão. Eita, caralho! Ei, caralho! Pudeu! Que isso, que isso? Meu irmão! Não, leva pra sair. Tu não sai... Não, ele sai não de cabelo azul. De cabelo amarelo. Ele tem a ver com você. Fala reto, senão vou te matar agora. Isso aí não, sei que é aquele cara não, pô. Você não conhece, hein? Deixa o cara entrar pra comunidade, né? Pô, favela aí. E tu não sabe, eu vou saber, né? Se tu sair, tu vai ver, mano. Eu vou te matar aqui, mano. Mas se eu sair, tu não vai me matar aqui. Tu vai ter que matar lá fora. Realmente. É um injeta, é um injeta, pô. Tu tá aqui com a gente. Eu mandei pra ele mensagem, viado. Não sabe? Tu tem certeza, né, mano? Se ele diz em inglês, tu vai morar mais. Não, mano, que isso? Eu tô aí, irmão. Tu tá me julgando errado aí, parceiro. Que isso, irmão. Eu ia sair daqui em paz aqui. Tô doido pra ir pra minha igreja aqui. Eu tô doido pra ir orar lá com as minhas freiras se eu... Perfeito. Seguinte, tá chegando a Armênia toda aí pra que é pra ele te chamar. Ô, vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui. Vai matar o pastor? Então, você tá com rádio aí? Não. Tô vendo aqui. Tô vendo aqui. Tô vendo aqui. Você tem certeza que eles não estão. Seu amigo foi pra fora. Tu tem certeza que não tem nenhum envolvimento. Amigo, eu vou pedir pro senhor aqui, ó. Meu consagrado. Senta aí. Eu sou cidadão de bem. Tô fazendo curso na capelinha da igreja do seu Sebastião. Pra entrar pra igreja do Universal do Rei de Deus. Eu tá aqui atrasando do meu lado aqui um rapaz aqui que vai fazer as orações pro senhor um dia. Tem coragem no coração aí pra poder ser alguém na vida. E se largar essa vida inútil aí de tá querendo matar os outros, entendeu? Bandidinha desgraçado. Pelo amor de Deus, meu amigo. Me libere aí. Hum... Desconfio, hein? Mais suave. Seu parceiro foi pra fora. Eu não vou deixar sair, né? Obviamente, não sou nem o bicho. Não, tô aqui, ó. Aqui pra mim tá uma delícia. Tá, chegou a tropa. Chegou a tropa já. Mas ela aqui... Felipe, manda ele render, Felipe. Já era pra ele, mano. Ixi... Manda mensagem pro seu amigo voltar aqui, senão você vai morrer. Manda mensagem pra ele. Não, fica aqui, pô. Fica aqui, volta pra cá. Vou mandar mensagem pra ele aqui, pô. Você quer que eu mande mensagem pra ele? Não, vem pra cá. Eu quero ver esse celular. Bora, 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 bora. 3, 2, 1, bora, 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 bora. Eita porra! Eita cara! Homem baluto da miséria! Caralho! Eita porra! Fala do caralho, meu irmão! Ave Maria doido! Tchau, 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 tchau!